Olha quem vem lá, olha quem vem lá Olha quem vem aí, salve a sua banda É seu tiriri, ele vem pra quebrar A demanda leva os filhos proteger Ele abre o caminho e muda o destino que o filho não vê Nas encruzas da vida, quem fala mais alto é seu tiriri Abre a gira de um banda e firma o ponto que ele tá aqui Olha quem vem lá, olha quem vem lá Olha quem vem aí, salve a sua banda É seu tiriri, olha quem vem lá Olha quem vem lá Olha quem vem aí, salve a sua banda É seu tiriri, olha quem vem lá Olha quem vem lá Olha quem vem aí, salve a sua banda É seu tiriri, ele vem pra quebrar A demanda leva os filhos proteger Ele abre o caminho e muda o destino que o filho não vê Nas encruzas da vida quem fala mais alto é seu tiriri Abre a gira de um banda e firma o ponto que ele tá aqui Olha quem vem lá, olha quem vem lá Olha quem vem aí Salve a sua banda É seu tiriri, olha quem vem lá, olha quem vem lá